Eu te convido a meditar junto comigo e passar momentos preciosos junto com você. É bem simples, eu vou pedir simplesmente que você respire bem lenta e profundamente através do seu baixo ventre, você pode colocar as mãos no seu coração para focar a sua energia, imaginando, respirando através do seu coração Sinta o seu corpo relaxando, sinta a sua mente se tranquilizando Sinta o seu corpo se alegrando por você estar delicando o momento de cuidado com você Toma uma decisão agora de ser uma pessoa mais cuidadosa uma pessoa mais querida, mais amada e mais importante desse mundo para você Que é você mesmo Eu te convido a se colocar como prioridade número um da sua vida Eu te convido a exercitar o cuidado em todas as áreas da sua vida No nível físico, no nível material Aumente a atenção, a qualidade dos alimentos que você está colocando no seu corpo Dos líquidos que você ingere E faça isso em homenagem a você Faça isso de maneira tranquila, equilibrada, feliz Porque você é o seu maior troféu Você está aqui de passagem, assim como eu E quanto mais você cuidar do seu corpo Mais você terá ele como seu perfeito guardião E lembrando quando você adoece, você aumentar os seus cuidados E lembrando para você ter um momento consigo mesmo, consigo mesma Onde você possa exercitar esse cuidado Um momento para respirar com mais tranquilidade Diminuindo a preocupação com as coisas que ainda vão acontecer E vivendo mais intensamente o seu momento presente Desconectando-se das experiências negativas do passado E procurando tirar delas o aprendizado necessário Para que você evolua como ser humano Você, assim como eu e como todos os seres humanos Estamos todos em busca de sermos felizes E a felicidade nada mais é do que uma atitude Perante a vida consciente Onde nós simplesmente acolhemos a vida Agradecemos pela vida E aprendemos com o passado Transformamos no passado O nosso passado numa fonte de sabedoria Numa fonte de aprendizado Numa fonte de inspiração Numa fonte de aprimoramento Então convido você Ao invés de ficar sofrendo Pelo que não deu certo Você se perguntar O que é que eu preciso aprender com isso? E para isso Para fortalecer você nesse estado de presença Lembre-se de que sempre que você estiver com a mente ansiosa Preocupada Alguma situação Ou que passou Ou que ainda vai acontecer Que você não tem controle algum Apenas controle a sua respiração Apenas expire Apenas se Permita Gostar de você Amar mais Essa pessoa maravilhosa que é você Cuidar mais Dessa pessoa maravilhosa que é você Isso é simples Apenas inspirando Profunda e lentamente Você está Oferecendo ao seu corpo Com generosidade Esse cuidado Obrigado 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 Obrigado